Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, animados, preparados para mais uma videoaula? Ótimo, eu espero, ó, que sim, viu? Que estejam aí prontos, prestando atenção nas explicações, nas orientações, e aí agora a gente vai saber sobre o que nós vamos estudar. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre flexibilidade dos materiais. E aí, fazem ideia sobre o que esse tema fala? A gente já vem estudando aí, sobre propriedades dos materiais. Nós já observamos quantas propriedades os materiais possuem e como essas propriedades, elas são utilizadas no processo de produção dos objetos, das coisas que a gente utiliza. Como essas propriedades, elas são aproveitadas, porque aí cada material, cada produto, ele é feito observando essas propriedades. Então, se eu quero algo duro, se eu quero algo macio, se eu quero algo flexível, né? Se eu quero algo que deixe a água passar ou um líquido passar, se é permeável, não permeável, se tem resistência ou se não é resistente. Então, todas essas propriedades, elas estão associadas à utilidade de cada material. E a gente já observou que os materiais possuem propriedades que são gerais, né? E propriedades que são individuais. Existem aí características que pertencem a vários tipos de materiais em comum e existem características que são de determinado tipo de material. Nós já estudamos aí também que os materiais podem vir, tanto da origem natural, quanto também de origem artificial, que são aqueles produzidos, né? Através de matérias finas naturais, que são fabricados, são feitos pelo homem. E agora a gente vai estudar sobre flexibilidade. E quando a gente fala em flexibilidade, a gente imagina aí um material que é muito comum, comum, né? Que é muito utilizado em diversas situações e ações das pessoas no dia a dia, que é o papel. Alguém já viu aí uma dobradura, como esta aí que a Pró tá mostrando? Sabe o nome desse tipo aqui de dobradura? Este aí é um origami. Já viram um origami, né? O origami aí é algo que é feito de papel, utiliza o papel. E através aí da produção do origami, a gente consegue observar a propriedade da flexibilidade presente em diversos materiais e presente, inclusive, no papel. O origami é uma palavra japonesa composta do verbo dobrar, ori, e do substantivo kami. E significa literalmente dobrar papel. É uma arte, né? Uma atividade desenvolvida aí, muito bem desenvolvida pelos japoneses, que fazem dobraduras simples, mas também dobraduras muito difíceis, né? De serem reproduzidas e que trazem isso como riqueza cultural dos japoneses, né? Existem aí várias representações de animais, de flores, feitas aí através do origami. Mas para um origami ser feito, para uma dobradura ser feita, é preciso contar com a propriedade da flexibilidade do material. E nesse caso, o material é o papel. Aí a Pró trouxe algumas imagens aí dando exemplo, né? De dobraduras que podem ser feitas, de origamis que podem ser feitas aí utilizando uma folha de papel. Mas aí a gente volta e ter flexibilidade. É a capacidade de um material resistir ao movimento sem romper sua estrutura. Então, o material vai ser movimentado, no caso do origami, o papel chega a ser dobrado, mas a estrutura dele é mantida. A estrutura não vai ser danificada, né? Ser destruída. O material é flexível quando se verga, quando dobra ou quando curva facilmente, sem quebrar. E é fundamental conhecer os limites de cada tipo de material. Porque vão existir aí materiais mais flexíveis do que outros. Então, a flexibilidade é uma propriedade do material. Pode estar presente em vários tipos de materiais, mas não se comporta da mesma forma em todos os tipos de materiais em que ela aparece. Então, vão existir materiais mais flexíveis e materiais menos flexíveis. E aí, para continuar, a gente vai agora ouvir, né? A historinha, um papel que queria ser um barquinho. E aí, a Pró pergunta, o papel é flexível? A gente vai constatar e vai observar toda a flexibilidade do papel agora, né? Com essa história. Então, vamos lá. Para contar essa história, a Pró vai utilizar, ó, uma folha de papel. Se você quiser pegar em sua casa também, né? Uma folha de papel, você pode ir acompanhando, né? O decorrer da história e também fazendo o que a Pró está fazendo com essa folha de papel. Certo? A história aí, ó, é o papel que queria ser um barquinho. Vamos lá? Era uma vez uma folha de papel que queria ser um barquinho. Ela voava, voava, passeava pelo céu, até que um dia encontrou uma menina. E aí, começou a conversar com a menina e disse a ela, Menina, me transforme num barquinho. E a menina pegou a folha de papel, olhou, olhou. Mas como é que uma folha de papel pode se transformar num barco? Ela pensou, hum, vamos começar a dobrar. E aí, ela fez uma primeira dobra. Olha só. Dobrou a folha ao meio. Pronto. Dobrou a folha ao meio. Ah, mas agora não é um barco. Eu quero ser um barco, menina. E a menina disse, não, mas você pode ser... Ah, uma asa. Ah, você pode ser o teto de uma casa. Não, menina. Eu quero ser um barco. Então, a menina novamente pegou, movimentou a folha e resolveu dobrar mais uma vez no meio. Dobrou, marcou o meio da folha, olhou de um lado, olhou do outro. E resolveu dobrar as pontas da folha, observando a marca que foi feita no meio. Então, ó, ela dobrou uma ponta, olhem só. Estão dando para ver aí, ó. De novo. De novo. De novo. Dobrou o outro lado. Pronto. Não, menina. Eu quero ser um barco. A folha de papel insistia. Mas agora você é uma casinha. Não, eu quero ser um barco. E a menina novamente olhou mais uma vez e resolveu dobrar, ó. Dobrar novamente a folha. Essa parte. Resolveu fazer a mesma coisa do outro lado. Dobrou as pontinhas também, ó. De um lado, do outro. Pronto. Você agora é um chapéu. Um chapéu de soldado. E a folha disse, não. Eu quero ser um barco. Eu não quero ser um chapéu de soldado. E a menina, então, olhou. Mas como é que esse chapéu de soldado pode ser transformado num barco? E resolveu dobrar o papel mais uma vez. Ela pegou, ó, uma das pontinhas e a outra pontinha e resolveu juntar. E quando ela juntou, ela percebeu que formou, ó. Esta figura. E resolveu, mais uma vez, dobrar as pontas. Olha só. Dobra mais uma vez. Olha só. Você agora tem três pontas. Não, menina. Eu quero ser um barco. E a menina, então, observando todas as dobras que já tinha feito, resolveu abrir. Ó, e juntar as pontas. Ai, agora sim, tenho certeza que você vai gostar do que você se transformou. Você agora, ó, é um copo. Não, menina. A folha insistia. Eu quero ser um barco. Então, a menina olhou, virou para um lado, virou para o outro, resolveu, ó, dobrar mais uma vez e puxar. Quando a menina puxou as pontas da folha, o que foi que ela encontrou, enfim, a realização da vontade, né, do sonho do papel, que se transformou em um barco. E aí, conseguiram acompanhar, conseguiram dobrar, já sabiam fazer essa dobradura? Olha só. E isso aqui a gente conseguiu graças à flexibilidade do papel. Então, quando a pró pergunta, ó, o papel é flexível? Sim, o papel é flexível. Permitiu aí, ó, que fosse dobrado, né, em diversas posições, em diversas dobras em cima de dobras. E não foi rompido, não é? Não rasgou, não foi destruído. Então, isso é uma propriedade desse material, que é o papel. Lembrando que essa propriedade da flexibilidade é algo que aparece em outros materiais, mas também podem, existem aí materiais que não têm essa possibilidade, não têm essa propriedade, né, de dobrar, de envergar, de fazer uma curva, né, e de trazer esse movimento. Essa é uma propriedade presente em alguns materiais, em outros não. Lembrando também que existem materiais mais flexíveis do que outros. E aí, quando a gente pensa nos outros materiais, já que a gente viu aí, experimentou a flexibilidade do papel, é interessante a gente pensar, outros materiais são flexíveis? Sim, outros materiais também podem ter esta propriedade. De maneiras diferentes, né, com forças, com intenções diferentes, mas existem também aí a propriedade da flexibilidade presente em outros materiais. E a gente vai fazer agora um experimento para verificar o comportamento de outros materiais quanto à propriedade da flexibilidade. Vamos lá fazer esse experimento? Então, a gente vai agora de olho na experiência. Para fazer essa experiência e observar aí a flexibilidade dos materiais, a PRO vai utilizar aqui, ó, uma folha de papel, um pedaço de mangueira, um lápis, um lápis comum de madeira, e também um clipe de metal. Aquele clipe, né, que é utilizado para prender papel. Ah, em sua casa, você pode também experimentar, utilizando, se tiver, os mesmos materiais, ou pode também fazer o teste observando outros materiais que estão aí, né, ao seu redor. Como é que a gente vai fazer? Como a gente vai manusear esses materiais e experimentar a flexibilidade? Nós vamos dobrar esses materiais, observar e também registrar como a propriedade da flexibilidade ocorreu, né, se foi mais ou se foi menos flexível, cada material ao dobrar. Fazendo aí comparações entre um material e outro. Então, neste momento aí, se você quiser pegar seu caderno, né, para anotar os resultados, anotar o que você percebe, utilizar esses mesmos materiais, ou observar a experiência que a PRO vai fazer, ou ainda, né, pegar outros materiais aí, à sua disposição, em sua casa, e também experimentar, você pode ainda estender esta experiência e observar a flexibilidade presente em outros tipos de materiais, em outros tipos de objetos. E aí a gente vai fazer a experimentação, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro material que a gente vai experimentar, ou os primeiros materiais que a gente vai fazer aí, a comparação, né, de flexibilidade, é o papel e uma mangueira. Lembrei que a PRO falou de uma folha de papel e um pedaço de mangueira. Então, o que a gente vai fazer? Dobrar um e dobrar o outro, e observar aí qual foi mais fácil ter essa dobra, para a gente entender qual material é mais flexível ou menos flexível. Então, a PRO vai pedir agora que vocês só observem, e anotem, né, aquilo que vocês perceberam. Depois a gente volta com a exposição dos resultados, tá certo? Então, quando a gente pega aí, ó, a folha de papel, a gente dobra. Pronto, dobrei a folha de papel. Aí agora a gente pega a mangueira. A mangueira também eu consigo, ó, dobrar. Certo? Qual dos materiais vocês acham aí que foi o mais flexível? O papel ou a mangueira? Pensem aí e anotem as suas hipóteses, tá certo? Nós vamos fazer agora a comparação entre mais dois materiais. A gente vai comparar agora a mangueira e um lápis. Um lápis comum, um lápis de madeira. Então, vamos lá observar. Novamente a PRO pega a mangueira e vai dobrar a mangueira, ó. Pronto, dobrei. Agora eu vou tentar dobrar o lápis. E a PRO pode estar com o lápis aqui na mão, ó. Pronto. Entre a mangueira e o lápis, ó. Qual dos materiais vocês acham, né? Vocês aí têm a ideia diante do que foi exposto, do que foi experimentado, o que é mais flexível? A mangueira ou o lápis. Mais uma experimentação, mais uma comparação entre materiais. A gente vai agora para o lápis e para um clipe de papel. Certo? Aquele clipe de metal que prende papel. Então, vamos lá. A PRO vai tentar dobrar o lápis, ó. A PRO está fazendo aqui um pouquinho de força. Mas, vocês podem perceber aí, constatem aí se a PRO está conseguindo fazer a dobra, né, do lápis ou não. Então, observamos a flexibilidade do lápis. Agora a gente vai observar a flexibilidade, ó, do clipe de metal que é utilizado para prender papel. Então, ó. A PRO conseguiu aí fazer, ó. A dobra ou não conseguiu? Então, observem aí. Entre o lápis e o clipe, qual aí foi mais flexível? E agora a gente volta para observar os resultados, né, desse experimento. Para organizar as informações relacionadas aos resultados observados no experimento, a PRO colocou aqui uma tabela, né, um quadro. Quadro da atividade experimental. E aí a gente observa a tabela dividida em três colunas. Na primeira coluna aparece aí material ou objetos. E aí as comparações que foram feitas, né, papel e pedaço de mangueira. Depois, o pedaço de mangueira e um lápis. E a terceira comparação que foi entre o lápis e o clipe de metal. O que que a gente vai observar? Qual foi o mais flexível e por que a gente acha que determinado material foi mais flexível do que o outro? Então, vamos lá para ver se as constatações, né, da experiência que a PRO vai colocar aqui, vai expor agora, se elas são as mesmas constatações que vocês tiveram aí ao observar, né, o manuseio dos materiais pela PRO. Lembrando aí que vocês podem experimentar também outros materiais na casa de vocês. Então, vamos lá. Entre o papel e o pedaço de mangueira, diante do que foi, né, experimentado, a gente observa aí que o papel foi mais flexível. Então, eu consegui dobrar o papel com mais facilidade. o mais flexível é a folha de papel, pois conseguimos dobrá-la mais facilmente que a mangueira. E quando a gente comparou a flexibilidade entre o pedaço de mangueira e o lápis, nós observamos aí que entre a mangueira e o lápis, a mangueira, não é? O lápis a gente nem conseguiu, a PRO nem conseguiu dobrar. Vocês também não devem ter conseguido dobrar aí na casa de vocês. O mais flexível é a mangueira, porque a mangueira é mais mole, enquanto a madeira é mais resistente. E na comparação entre o lápis e o clipe de metal, né, mesmo o clipe de metal sendo um material mais duro também, também, né, mais resistente, a gente observa que ainda assim ele tem uma flexibilidade maior que a madeira, que é o material utilizado para a fabricação do lápis. então o mais flexível é o clipe, porque o material com o qual é feito o metal é mais maleável que a madeira. A gente não consegue dobrar com tanta facilidade como o papel ou como a mangueira, mas o clipe de metal ainda possui aí uma flexibilidade maior entre os materiais, né, e principalmente comparado aí com a madeira. Tem uma flexibilidade maior comparado com a madeira, né, comparado com o papel, comparado com a mangueira, a gente percebe que esses dois são mais flexíveis. E aí, observando os resultados, a gente volta aí para um assunto ligado à matemática, né, então percebendo que a PRO expôs esses resultados organizando, né, esses dados da pesquisa em uma tabela, então, e você sabe o que é uma tabela? A gente observa aí que a matemática, ela está presente em todo o lugar. E aí, quando a gente lembra aí de tabela, né, que a PRO utilizou para expor o resultado da experimentação, a gente observa que a tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma em colunas e linhas para fins de comparação. Foi o que a gente observou quando a PRO expôs lá os resultados da pesquisa. Embora aquela tabela não tenha dados numéricos, né, tem dados apenas informativos, mas as tabelas, elas usam também dados numéricos para passar informação. Então, a tabela é um texto que expõe dados, que expõe informação, e ela é organizada em colunas e linhas. E aí, a PRO colocou um exemplo, né, de uma tabela, essa tabela aqui tem o título Programas Preferidos dos Estudantes do Quinto Ano. Através dos dados, aí, né, demonstrados nesta tabela, a gente consegue saber quais os programas preferidos da turma A e da turma B. E aí, a quantidade de alunos de cada turma que escolheu desenho animado, que escolheu filme, que escolheu novela e que também escolheram noticiários. Aí, quando a gente fala em tabela, a gente lembra de uma outra forma de expor dados e informações, que são os gráficos. lembrando aí que as mesmas informações projetadas, passadas numa tabela, elas também podem aparecer representadas num gráfico. O gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meios de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados. Então, o gráfico, ele tem de várias formas e utiliza, né, a questão visual para que as informações, elas sejam passadas. A PRO trouxe o exemplo aí de um gráfico, né, esse é um gráfico de colunas, a gente já viu aí os tipos de gráfico, no qual a gente observa o número de alunos de uma escola por sério. Lembrando aí que essas colunas, né, eles utilizam aí das formas geométricas das colunas, que são aí retângulos e estão apresentados na posição aí, ó, vertical e os tamanhos são variados porque representam quantidades, valores diferentes relacionados aos dados que estão sendo apresentados. E aí a PRO tem agora um desafio, né, para a gente observar como é que as tabelas e os gráficos, elas podem serem colocados na nossa vida e utilizados para passar informações e dados de diferentes tipos de pesquisas, né, e a gente observa aqui a turma do quinto ano testou dez amostras de materiais diferentes para perceber quais as propriedades de cada um. Os resultados foram anotados na tabela ao lado. Então existe uma tabela aí para mostrar o resultado de uma pesquisa, uma suposta pesquisa realizada aí pelos alunos do quinto ano. E a gente viu aí algumas das propriedades que os materiais eles podem apresentar. Então aí tem magnetismo, permeabilidade, resistência, flexibilidade, condutibilidade. Entre os materiais que foram pesquisados, o que a gente pode observar? Entre os materiais oito apresentaram a propriedade de magnetismo, seis apresentaram a propriedade de permeabilidade, quatro de resistência, cinco de flexibilidade e dois de condutibilidade. Então a gente observa aí dados, né, de um experimento, de uma pesquisa feita, mostrados, né, sendo representados através da tabela. E a gente observa aí os dados sendo expostos, sendo organizados em linhas e colunas. é possível organizar os dados da tabela num gráfico. A Proja falou sobre isso, né? Os gráficos eles vão usar formas diferenciadas, mas podem passar as mesmas informações que foram expostas na tabela. Então a gente observa lá a mesma pesquisa, né? Os mesmos resultados, mas demonstrado aí através do gráfico. Também um gráfico de colunas. E a gente vê aí, ó, cada coluna representa uma propriedade e o tamanho de cada coluna representa as quantidades, né, os valores. Por isso as colunas aparecem aí em tamanhos diferentes. O que que a gente pode observar? Na propriedade magnetismo, a quantidade 8, permeabilidade 6, resistência 4, flexibilidade 5. Então a gente observa aí as mesmas as mesmas informações apresentadas numa tabela sendo agora representadas através de um gráfico. Esse gráfico aí é o gráfico de colunas. Olha só, observem aí as imagens apresentadas. Este é um gráfico de colunas, mas os mesmos dados também podem ser apresentados em outros tipos de gráficos. então a gente vê as mesmas informações de uma tabela passadas aí num gráfico. Veja só, os mesmos dados em gráficos diferentes. Então o gráfico pode aparecer aqui, ó, esse outro tipo de gráfico que é o gráfico de barras, bem parecido com o de colunas, né, mas aí as figuras lá estão na vertical, no gráfico de barras os retângulos de tamanhos diferentes aparecem aí no sentido horizontal. E os mesmos dados podem aparecer aí também no gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, que parecem aí as divisões, né, parecem aí as fatias de uma pizza. A gente já observa aí a utilização também desse gráfico da legenda, né, que é algo que vai utilizar cores diferentes para complementar as informações passadas aí através desse círculo dividido em partes. Lembrando também que os tamanhos de cada parte aí na divisão do círculo corresponde ao valor que está sendo representado. Então, uma fatia maior representa um número maior. Além disso, ainda tem aí esse outro tipo de gráfico que é o gráfico de linha e também representa as mesmas quantidades, os mesmos dados, né, mas utilizando uma formatação, né, um desenho diferente para representar a mesma informação. Então, a gente observa aí os modelos de gráficos que surgiram aí a partir da tabela. E é isso aí, agora é com você. Já viram aí a propriedade da flexibilidade, já aprenderam sobre outras propriedades e viram também que as informações que a gente adquire dos nossos experimentos e também outras atividades, né, podem ser informadas através das tabelas e também através dos gráficos. Observe agora a atividade que a sua ou o seu professor preparou para dar continuidade a essa aula e a gente se encontra, tá certo? Uma próxima videoaula, um próximo encontro. Até já, turma! Tchau!